Muito bem, muito bem, vamos organizar aqui para bater um papinho com a galera hoje, né? Sexta-feira, depois das 18 horas, todo mundo já meio tranquilão aí em casa, não é verdade? Ah, agora que eu vi a câmera também. Bom, vai ficar ali mesmo. Vamos esperar a galera chegar aí. Boa noite, Joeder. DSK também, boa noite. Quem está na sexta-feira aí curtindo, eu estou sabendo que a galera não está podendo sair muito de casa, né? Porque combustível não tem, só dá para sair de bicicleta, a pé, de charrete, não sei, qualquer coisa que não vá combustível, não é verdade? Eu mesmo fiquei sem combustível hoje aqui, estou ficando parado aí. Andei saindo para fazer as coisas a pé. Deixa eu dar boa noite para a galera. O Alex Moraes. Opa, beleza, Alex? Como é que você está? Tudo bem, meu amigo? William Maral, grande abraço, Júnior. O Alanzinho Fernandes está aí também. O Jaysson Silva. Beleza? Manda um abraço para os paraense, ou um abração para vocês aí no Pará. Hugo Reis. Boa noite. O Thiago Schultz também. O Flávio Oliveira. Quem mais? A Ruth. Oi, Ruth. Tudo bem? Ruth Andrade. O Xandinho Almeida também. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. A Yusira Santos de Jesus. Sempre está aí comentando também, né, Yusira? Tudo bem? O Alexandre Tofalini também. O Haroldo Bezerra. O Paulo Ricardo Teixeira Bandeira também. Um alô para você. Jorge Terça. É isso? É o Jorge de Bauru. Um abraço. A Neide Silva também. Yuri Matsui. Oi, Yuri. Tudo bem? Salve, meu amigo. Ainda vamos gravar juntos. O Yuri, ele tem canal aqui no YouTube sobre perfumes. E eu fiquei sabendo recentemente que ele é aqui, pertinho de mim, é do estado do Paraná, que é Bandeirantes a cidade dele. Um abraço para você, Yuri. O Anderson Roberto também. Anderson Roberto da Silva, né? Wallace Barros. Boa noite. Boa noite para todos vocês aí. Quem mais aqui? O Fabrício Luiz também. Júnior Barreiros, manda um alô para Macapá. Um abraço para vocês aí, Fabrício. Vamos ver quem mais está aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. O Alanzinho Fernandes. Boa noite. O Edivaldo também. Boa noite, Júnior. O Thierry Matos. Boa noite. Beleza. Quem mais? O Thiago Belisca. Wesley Souza. Canal Negão da Zoeira. Beleza. Um abração para a Goiânia. O Pedro Gustavo Cantor. Quem mais aqui? Ele falou, boa noite. Eu gostaria de te enviar um perfume. Opa! O Pedro. Pedro Gustavo Cantor. É muito fácil, tá? Você manda um e-mail para mim no júniorbarreiros.com. Júniorbarreiros, tudo junto, arroba gmail.com. Aí a gente conversa. Karen e Stephanie. O Zé Júnior. Ô, Zé, um abraço para você aí. Está na área. O Haroldo Bezerra também. O Fábio Cássio. Nossa, agora pulou tudo aqui. Eita. Deixa eu ver quem mais está aqui. Um abraço para Maraial Pernambuco. Henrique Nunes, oficial. O Paulo Rogério Raimundo. Boa noite. Muito bom suas resenhas. Manda um abraço para Piracicaba. Opa, estamos pertinho aqui. Cristiano Silva. Paulo Ricardo Teixeira Bandeira. Pô, caneca louca. Ah, tá. Essa caneca aqui, gostou? Eu estou tomando uma Coca-Cola aqui, viu? Legal ela, né? Chique. Caneca compressora, né? Quem mais aqui? Agora que eu estou vendo a imagem da caneca. O Valdir Marta Bortoli. Fala para nós sobre perfumes usados no casamento real. Nossa senhora. Depois eu tento saber. Vou ver se eu consigo. Bom, gente. O que vai ter amanhã? Hoje eu fiquei sem gravar resenha justamente para fazer essa live com vocês. Amanhã vai ter resenha completa do Pegasus, de Parfums de Marley. Que perfume sensacional. Não quero falar tanto, porque tem a resenha amanhã. Não vou ficar falando, senão vocês não assistem, né? Mas isso aqui, gente, é uma coisa absurda. É uma qualidade de ingrediente. É uma qualidade de matéria-prima. Ele é delicioso, delicioso. O pessoal da guelniche.com.br que vende esses perfumes de nicho. Entre eles, o Pegasus, de Parfums de Marley. Também perfumes da Creed. Estou esperando o meu Viking chegar. Daqui uns dias eu vou ter o Viking aqui para fazer a resenha completa para vocês. Eu já conheci a fragrância através de decante, certo? Como esses aqui. Decantes de perfumes de nicho, que aqui é o nicho e vende, né? Bem assim, personalizado. Olha, Creed com borrifador recravado. Olha só que lindão, gente. Lindo esse decante, né? É o que o pessoal da guelniche vende. Então eu já conheci o Viking através de decante. E agora adquiri o frasco aí do perfume. Demorou um pouco, cara. Tava difícil de chegar no Brasil. Chegou, agora tá parado nos correios, sabe? Não chega aqui em casa. Esse Viking da Creed tá um parto, gente. Não chega em casa de jeito nenhum. Mas daqui a pouco tá aí. Acho que semana que vem tá aí pra mim falar um pouquinho pra vocês desse perfume. E o Pegasus, acho que dispensa comentários. É um dos perfumes mais tops da minha coleção. É um dos que eu mais gosto da minha coleção toda. Eu tenho centenas de perfumes, gente. Mas o Pegasus tem um lugar especial. Eu amo essa fragrância. Ele entrega tudo aquilo que eu gosto. Ele entrega uma baunilha maravilhosa. Eu não vou falar tanto, não chega. Senão vocês não assistem a resenha amanhã, hein? Eu acho que eu vou soltar essa resenha 11 horas da manhã. Pertinho da hora do almoço aí. Galera já tá em casa tranquila. Quem não tá em casa tá chegando. E aí vocês vão saber tudo sobre o perfume Pegasus de Parfums de Mar. Quem mais aqui? E aí, Mito? Adquiriu o Essencial Wood e o Kayak Aero. Tá curioso. Fui baseado nas resenhas. O Adriano Ferreira. Espero que você goste, né? É sempre bom passar pro pessoal que eu faço as resenhas baseado no meu gosto pessoal, né? Às vezes o meu gosto não bate com o gosto da galera que assiste. Por isso eu indico sempre que as pessoas conheçam os perfumes antes de comprar. Pra não correr o risco de... Tem muita gente que compra perfume e depois vem aqui no comentário e me critica. Ô, Júnior, eu comprei, eu não gostei. O meu problema é teu, não o meu. Quem comprou foi você. Eu comprei e gostei. O Elano, JB. Um alô pra vitória da Conquista Bahia. Um abração aí. Tiago Soares Borba. Três Marias Minas. Boa noite, Petrópolis Ligado. Bruno Diamante. Haroldo Bezerra. Falou que o Dublin da Tera é top. Nossa, Haroldo, nem me fala. Esse perfume é demais, cara. Ele é inspirado no One Million Privé. De Paco Rabanne. O perfume Dublin da Tera Cosméticos. É um dos meus favoritos da Tera. Muito bom, realmente. Eu também vou falar já já de um perfume, não da Tera. Esqueci de pegar algum da Tera aqui, mas esse aqui da In The Box. O inspirado no Aqua de Dio Profumo. Daqui a pouco eu falo. Isso aqui ficou maravilhoso. Quem mais? JB, recebi o perfume Presidente. Indicação da Giro Ofertas. Show de bola. O Elano. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito da fragrância. Ele entrega muito por um baixo preço, né? R$80,00. Eu não sei se está indo a esse preço. Ah, outra coisa, gente. Vou aproveitar que vocês falaram da Giro Ofertas. Parece que ontem teve uma alteração nos fretes. Eu sempre falo para vocês, né? O cupom Júnior VIP nos fretes acima de R$150,00. É frete grátis para todo o Brasil. Mas acho que eles não estão conseguindo fazer para todo o Brasil. Acho que agora é... Não sei se é R$200,00. Enfim, o frete parece que está subindo muito para o Norte e Nordeste. E a galera da Giro Ofertas não está conseguindo fazer mais. Acima de R$150,00. É uma pena, né? Sempre é assim. As coisas sobem. Quem paga o fato somos nós, né? O brasileiro, infelizmente. Uma resenha com a Bárbara Rosa. Fica muito legal. É o canal Negão da Zoeira. Beleza. O Claudinho Júnior. Boa noite, JB. Um abraço aqui para São Paulo. Para Penha. Um abraço, Claudinho. Denis Oliveira também. Boa noite, Júnior. Lucene Mendonça. Júnior, manda um abraço para Bruxelas. Opa, um abraço para vocês aí. Existe algum perfume barato que lembre mesmo que infimamente o Pegasus, de Parfums de Marley? Ele falou, eu sou meio sem falência, né? Só compro perfume de R$200,00 para baixo. Amanhã eu vou fazer a resenha só do Pegasus. Eu experimentei, fiz todos os testes, eu vou fazer só dele. Depois eu vou analisar o perfume da Armaf que eu tenho aqui. E eu até não vou falar tanto, porque todo mundo procura o Crazy da Armaf e não consegue encontrar em lugar nenhum. Está muito difícil achar aqui no Brasil. Então é meio difícil eu pegar e fazer uma resenha de um perfume que ninguém encontra. Então eu fiz a resenha do Pegasus e assim que estiver disponível aí no Brasil, que o pessoal conseguir trazer essa fragrância aqui para o solo brasileiro, eu comparo ele com o perfume da Armaf, o Crazy. Tirando o Crazy, o máximo que você vai encontrar de semelhança, talvez no Hypnotic Poison da Dior. Mesmo assim, guardados as devidas proporções. O Pegasus é muito mais perfume. Quem mais aqui? Dracar Jr. Comprei ele. O que você acha? Eu tenho resenha dele no canal, viu? Fabrício Neres. Já tenho resenha do Dracar. Clayson Reis. Bruno. O perfume Black. Kenneth Kowlew. É uma opção ao Blunt Chanel? Não sei dizer. Eles estão conversando entre eles. Não sei se você perguntou para mim aqui. Eu não conheço esse perfume, o Black. Kenneth Kowlew. Ou Kenneth Kowlew, né? Lucas Dias. Estou indo para a academia. Depois eu vejo a live. Beleza, Lucas. Um abraço. Fala JB. Um abraço para BH. Vetor Núcleo de Estudos. De Estudos. Iso Santos. Boa noite. Manda um alô para a Bahia. Um abração para vocês. A Martinha Pinheiro também. O Essencial Elixiru voltou. Olha aí, ó. A Martinha está dando uma notícia. Eu não sabia dessa. Falando que o Essencial Elixiru da Natura voltou. Vamos torcer para que tenha voltado. Eu gosto muito dessa fragrância. Gente, eu até vou pedir uma opinião para vocês. Deixa eu até pular aqui para o fim. Ó, vou pedir uma opinião para vocês. Digam para mim o que vocês acham dessa ideia. Se vocês aprovarem, eu vou fazer. Se vocês acharem que não tem nada a ver, não tem necessidade, eu não faço. Eu estava pensando em fazer um vídeo. Aliás, dois. Um vídeo para a Natura e um vídeo para o Boticário. Um vídeo bem curto, bem específico, fazendo um vídeo específico para eles, para mandar para eles esse vídeo, o link para o pessoal da comunicação e tal. Vamos supor que eu faço da Natura. Só para vocês terem uma ideia. Falou, equipe da Natura. Aqui é o canal Júnior Barreiros. Nós temos quase 50 mil inscritos aqui no canal. E tem muita gente que é órfã de perfumes da Natura. Perfumes que foram descontinuados com o passar do tempo, com o decorrer dos anos. E muita gente que gostaria que algumas fragrâncias voltassem a circular no portfólio da Natura. E aqui nos comentários, o pessoal vai deixar as suas sugestões de perfumes que eles gostariam que voltassem a ser comercializados pela Natura. Aí eu vou fazer um compilado de todos os perfumes que vocês colocarem nos comentários e enviar tudo isso para a Natura. A mesma coisa eu faço com o Boticário. Um vídeo especial para o Boticário também com a solicitação. Não é a solicitação minha, é a solicitação de vocês. É tentando achar uma forma de dar voz para vocês que gostam de perfumes, que estão órfãs de perfumes Natura e Boticário, para que eles possam saber o que vocês querem. E eu acho que talvez seria uma coisa interessante. Eles receberem um caminhão de pedidos lá, quem sabe não retorne alguma fragrância bacana que vocês gostam e que deixou de ser fabricado. O que vocês acham disso? Acho que vale a pena. O que vocês acham? Eu preciso saber da opinião de vocês. Tem gente que já está falando aqui, o North Wind do Boticário, o Essencial Elixir. Eu quero saber se vocês acham que é uma ideia bacana. Tipo assim, não é hoje. Eu vou gravar um vídeo especial. Natura, esse vídeo é para vocês. Para a Verônica Cato, para o pessoal e tal. Estou consultando aqui a galera para saber quais são os perfumes da Natura que o pessoal mais gostava, que deixou de ser fabricado e que eles querem que voltem a ser fabricado. E fazer um vídeo também especial para o Boticário. Vamos ver o que a galera está escrevendo aqui. Ótima ideia, Júnior. Aprovado, o Alassie. O Amaury Rodrigues falou que pode fazer. Uma boa, aliás, uma ótima. O Lucas Silva falou também. O Diego falou que é uma boa ideia. Júnior, eu era apaixonado pelo Dui, da Natura, né? Volte, Dui! O Juliano Segala. O Vinícius Nogueira falou que é uma boa ideia também. Legal saber que vocês acham que é bacana. Se for bacana, eu posso fazer. Eu sou órfão, não tanto por mim, mas pela minha esposa. O Quasar Feminino do Boticário. Não sei se vocês lembram dessa fragrância. Ela entrou assim, ficou muito pouco tempo. A minha esposa comprou um frasco. Depois eu dei um para ela de presente e sumiu. O Quasar Feminino. Era um frasco azul também, como é o Quasar tradicional, mas compridinho. Pô, era uma delícia aquele perfume. E uma delícia. E sumiu. Hélder Dourado. Boa ideia. Quem mais aqui? O Fábio Cassiano. Natura homem de antigamente eu queria, não tinha igual. Ana Cristina Oliveira diz que é boa ideia. O Lucas Silva também. O Laércio Júnior falou. Meu Deus, Júnior. Ótima ideia. Meu sonho é ter de volta o meu amor. Amor, né? Provoca e esquenta. Super apoio. Barolo do Boticário. Já tem pedido aqui o Juan Ferreira. Quem mais aqui? João Pedro. Eu acho muito boa essa ideia. Eu gostaria que voltasse o insensatez masculino do Boticário. O do frasco preto. Ah, tá. Entendi. Eu acho que é uma boa, gente. É uma boa porque, assim, normalmente, o que acontece? Vocês vão no site da Natura, do Boticário e tal. Pode até mandar um e-mail para eles, mas não existe um retorno, né? Então, de repente, a gente fazendo através de um canal público, dando voz para todo mundo e eu mandando o link para o pessoal. Olha, eu fiz um vídeo especial e a galera está pedindo os perfumes aqui que eles querem que volte. Mas tem que dar muito comentário. Tem que dar, tipo, sei lá, uns 10 mil comentários cada vídeo, entendeu? Para a coisa realmente pegar. Para o pessoal olhar e falar, cara, olha, um exemplo, né? Está aqui o Tarot da Natura. Nossa, uma galera que é o Tarot da Natura. Quem sabe não volta. Do Boticário é a mesma coisa. Eu acho que seria uma boa e é uma forma de eu dar voz para vocês, né? Para que vocês possam fazer o pedido. É diferente de eu chegar e falar, pô, um cara sozinho que tem um canal no YouTube, falar, ah, eu gostaria que voltasse o Quasar feminino. Vocês falando o perfume, eu acho que talvez tenha mais impacto, né? Quem mais aqui? O Carpe Diem do Boticário, até estava achando que estava demorando. O pessoal sempre fala do Carpe Diem do Boticário, né? O Carpe Diem do Boticário, né? Tem mais aqui, gente. O ruim é que eles sempre voltam mais fracos. O Alanzinho falou. Essa é uma realidade. Me parece que não tem saída, né, Alanzinho? Toda vez acontece isso. Mas entre voltar mais fraco e não voltar nunca mais, eu ainda prefiro voltar mais frágil. Pelo menos a gente senta o dedo no borrifador aí, sem dó. Quem mais aqui? Muito errado tirar um sucesso de vendas de circulação. Eu não sei exatamente como funciona, né? Eles, enfim, eu acredito que eles têm uma pesquisa de mercado. Às vezes, o que a gente acha que é maravilhoso e excelente não vendia tanto, porque eu não consigo imaginar uma empresa tirando de circulação o perfume campeão de venda. Às vezes, é o campeão do nosso gosto, mas vende pouco. E empresa sobrevive de venda, né, gente? Nós temos que ver esse tipo de coisa também. Por isso, edições limitadas podem ser uma alternativa. E aí, a voz de vocês é a voz de Deus, né? A voz do povo é que comanda essa parada toda. A Martinha Pinheiro falou aí também. Pede para parar de diluir os perfumes. Estão parecendo colônia. Um abraço para vocês aí. Fala, Junão. Beleza? Comprei o Lome Ideal, né? Colônia no escuro. Esse eu não conheço, cara. Infelizmente, é só de ver. Não conheço a fragrância. Vinícius, não posso te ajudar. Quem mais aqui? Manda um alô para a Recife Júnior. O Jason Danilo Nascimento. Tá aí. Olha uma coisa aqui que eu preciso mostrar para vocês. Da In The Box Perfumes. Gente, esse aqui é o Dark Water. Ele não entrou no meu vídeo de favoritos da In The Box, porque eu não tinha o perfume ainda aqui na coleção. Até falei isso no vídeo. E agora eu tenho. Isso aqui ficou maravilhoso, gente. O que é isso? A performance deles chega muito similar ao Aqua Didi Profumo. Não só o cheiro. A similaridade é enorme. Mas a performance também. Olha, eu vou te falar uma coisa. É um dos melhores contrativos da In The Box Perfumes. Sem sombra de dúvidas. Se eu tivesse ele na coleção, ele entraria pelo menos no top 3 dos meus favoritos. O Aqua Didi Profumo é muito, muito versátil para você usar no dia a dia. Você pode usar tanto com roupa mais formal, terno, gravata. Pode utilizar com camiseta, calça jeans, não tem problema. De manhã, de tarde, de noite, para a faculdade, para a escola. Não tem idade. Então, ele é muito versátil. O Aqua Didi Profumo original. E o Dark Water entregou uma similaridade impressionante. Impressionante. Esse perfume aqui faz você economizar o seu perfume importado. Então, eu estou dando essa dica para vocês porque eu estou sabendo que os estoques dessa fragrância já estão bem baixos. Se é que não acabou já. Eu não olhei hoje. Mas eu sabia que o estoque estava bem baixo. Então, se você não adquiriu ainda, é uma oportunidade para você conhecer um contrativo de qualidade do Aqua Didi Profumo. Dark Water, da In The Box Perfumes. O site é intheboxperfumes.com.br e tem cupom de desconto lá, que é o JB In The Box. Certo? Pô, ficou maravilhoso, cara. Tem que agradecer muito o pessoal da In The Box que trouxe essa maravilha aí. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Deixa só eu ver aqui. É o Guia de Perfumes 2018. Deixa eu ver a tela. Para mim demora um pouco para aparecer a tela ali, tá? Isso aqui está belezinha. Bom, o Guia de Perfumes 2018, ele é feito pela Renata Ascar. A Renata Ascar é uma das maiores especialistas em perfumes do Brasil. Ela é uma sumidade quando o assunto é perfumaria. Conhece tudo. E isso aqui, gente, tem... Só para vocês verem aqui, por exemplo. Fala de diversas fragrâncias masculinas, femininas, nacionais, importados. Olha aqui. Traz descrição dos perfumes, traz notas olfativas, naquilo que ele vai se encaixar no seu gosto sobre perfumes. Fala aqui também das famílias olfativas, certo? Fugér, chipre e tudo mais. Isso aqui é uma maravilha, gente. Então, eu vou colocar aqui agora nos comentários. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para escrever um comentário aqui. Eu me perdi. Aqui. Vou deixar o link, olha. Link para o livro. Isso. Aí vocês podem acessar lá. Esse livro aqui custa R$ 29,90. O problema é sempre o frete, né? Depende da região que você está, o frete é menos, dependendo, o frete é mais. Mas custa R$ 29,90. São 220 páginas ilustradas, como eu mostrei para vocês aqui. Isso aqui, gente. Olha isso. Olha. Olha isso. Maravilhoso, né? Para você conhecer mais das fragrâncias, conhecer sobre perfumes nacionais importados, é sensacional. Gente, quem está chegando, deixa o like, tá? Hoje a live eu quero trazer bastante coisa legal. Deixa o like aí, só para dar uma fortalecida no canal. Está com 125 likes. Eu esqueço de pedir like e aí a galera esquece de deixar também. Então, se você está assistindo, deixa o like aí. O Gleidson Vilela. Cara, seu vídeo caiu como sugestão do YouTube. Eu assisti alguns para conhecer os perfumes. Comprou alguns da Queme ou de Parfum. Que legal. Legal que você gostou, Gleidson. Dona Senhorita. Estão diminuindo os ML e aumentando os preços. Isso está acontecendo mesmo. Quem mais aqui? Junto com o Aventus, é o meu favorito da In The Box. O Aventus da In The Box é inspirado no Aventus. E o Dark Water é inspirado no Aqua de Dio Profundo. Quem comprou, é só elogio. Não achei uma crítica para o perfume Dark Water ainda. Todo mundo que comprou, tipo assim, é o favorito da coleção dos caras. E aqui está uma demonstração, né? Junto com o Aventus, aqui. Esse da In The Box, dá de quanto a zero nos dá de um brand? Nossa, mil a zero. Juliano? É assim, tem o GT da New Branch, que é similar ao Aqua de Dio Profundo. Assim, não serve nem para limpar a botina desse aqui. O GT da New Branch. Esse aqui tem uma performance maravilhosa, cara. São oito, nove horas de fixação aí na pele. Maravilhoso. Quem mais aqui? Deixa eu ver. JB ou Boticário descontinuam muitos perfumes porque a matéria-prima é muito cara. Olha, até uma justificativa. Mas, pô, os caras são bilionários, né, meu? Quem tem que ficar preocupado com o custo das coisas somos nós, meros mortais. Os caras estão ganhando um caminhão de dinheiro nas nossas costas. Precisa caprichar mais, né? Boa noite, JB. No aguardo da resenha do Amorgos. Espero seu veredito. Charles Xavier, Essencial Elixir. Moacir José, falando do caiaque tradicional. Quem mais aqui? Um abraço para o Edson Romero Rizaldi. Quem mais? Quem mais? O Leandro falou que já acabou o Dark Water da Indebox. Então, vocês entrem lá no site e colocam lá naquela fila de espera. Assim que for relançado, eles mandam um e-mail para vocês. Eu estava desconfiado que pudesse ter acabado mesmo. Boa noite, Júnior. Fala da Indebox. Lançar decantes para a gente comprar e sentir antes de comprar. Está dado o recado aí. Overpower da Sapiente Elixir. Comprei e é top. Achei parecido com o Essencial Ultimate da Natura. É o Arnaldo Noronha Luso. Eu não conheço ainda o Overpower. E estou muito curioso para conhecer. Quem mais está chegando aqui? O que você acha do EG o Bomb For Him Caramel? Eu acho ele maravilhoso, sensacional. Eu já coloquei ele na resenha dos perfumes nacionais mais bombásticos da minha coleção. Pode assistir. Ele é muito bom perfume, sensacional. Não tenho o que falar. Só tenho elogios para ele. Chegou hoje o Black Orchid da Indebox. Lógico, com o seu cupom. Júnior Cremonese. É o Black Flower, né? Eu acho que é o nome dele. Muito bom. Muito bom perfume. Zé Júnior. Ô, Júnior, eles conseguiram colocar o incenso e características esfumaçadas no profumo? Eu já dei o blind. Manda um alô para a Aide Duarte. Um abraço para você, Aide. Conseguiram? Sim. Aqui tem um toque de incenso muito legal, muito gostoso. Esse aqui é mega aprovado, gente. É um dos melhores perfumes da Indebox. Impressionante como ficou parecido. Só depois da greve, Júnior, a gente pode fazer um frete. O Roberto Moraes. Está complicado mesmo. Vocês acreditam? Eu tenho um perfume da Creed, que está parado nos Correios. O meu desespero é completo. O Moacir José falou tudo de bom esse livro. O Moacir falou que comprou na Giro Ofertas e gostou. Jopium e King Red é bom? Não conheço o Leandro Pontes. O Hilton Santos. Esse dark aí é para quais ocasiões? Todas. Todas. É a versatilidade total em frasco de perfume. Tudo. Tudo que você quiser imaginar em usar, você pode usar. Só para locais, assim, com muita aglomeração de pessoas. Ah, eu vou numa balada, na seteria. Aí você precisa de uma coisa mais adocicada, mais bombástica e tal. Não é o caso desse. Mas assim, tirando isso, para tudo, tudo que você pensar, você pode usar esse perfume aqui. Tanto esse, quanto o original, o Aqua de Dio Profume. Talvez eu até faça um vídeo dos perfumes mais versáteis da minha coleção, tá? As pessoas sempre perguntam isso para mim. Junior, esse perfume é versátil? Dá para usar com o quê? Eu acho que eu vou fazer um vídeo só focado nisso. Na versatilidade, para trazer pelo menos umas 10 fragrâncias que você pode usar em várias ocasiões. Junior Barreiros, tudo bem? É o Romulo Costa. Cara, você conhece o Burberry for Men? Eu estou entre ele e o Bulgari Extreme. O que você acha? Ah, eu prefiro o Bulgari, cara. Eu sei que a casa Burberry é assim, ó. Eu indico para você experimentar. Experimenta, porque não são perfumes que agradam assim facilmente todo mundo, não. São perfumes, geralmente, um pouquinho diferentes. Tem uma composição um pouco mais complexa. Precisa conhecer um pouco mais de perfumaria para se adaptar. Não são perfumes assim que agradam de cara, não. Eu acho que o Bulgari é mais fácil. Perfume mais verde, mais fresco, é mais fácil de agradar. Eu escolheria o Bulgari. Lijane Siqueira de Souza falou do Inamorata e do North Wind do Boticário, né? Como perfumes descontinuados que poderiam voltar. Algum contratipo do Diesel Full for Life? Tem sim. É o Valdir Marta Bortoli. Eu esqueci o nome agora, tá? É da Tera Cosméticos. Eu estou com ele aqui. Ele é uma bomba. É uma bomba. Eu esqueci o nome dele aqui. Se eu tivesse aqui, eu vou colocar. É Diesel Full for Life. Tera Cosméticos. Não sei se aparece aqui. Talvez apareça. Eu acho que é o perfume Oslo. É isso? Então é esse, gente. Achei aqui, tá? Perfume Oslo. Da Tera Cosméticos. Maravilhoso. Nossa, esse perfume ficou muito parecido com o original, cara. Ficou muito parecido mesmo. Podem entrar lá. Vou deixar o link aqui. Não tem cupom de desconto na Tera Cosméticos, mas vale cada centavo. Esse perfume ficou top. Júnior, eu usei o He-Man da In The Box ontem, umas 8h30 da noite. Ele fixou até hoje, umas 10h da manhã. E fixa mesmo. Fixa mesmo. Às vezes o pessoal acha que é história de pescador. É Wesley Souza que tá falando. Os perfumes da In The Box fixam muito. Tera Cosméticos também. E o He-Man, que é similar ao He-Man de Tim Mugler. Nossa, meu Deus do céu. A fixação disso é absurda. E ele projeta pra caramba também. O perfume, bomba. Boa noite, Júnior. Pra eu fechar a minha coleção. Insurrection. Só falta o... Pera aí, que pulou aqui. Cadê agora, hein? Ai, meu Deus do céu. A gente tá lendo aqui. O negócio pula e faz a gente se perder. Não sei se eu vou conseguir achar, não. Sumiu. Sumiu aqui. Boa noite, Júnior. É o Ellison Júnior. Pra eu fechar a minha coleção do Insurrection, só falta o do frasco branco. Top, viu? Ele é similar ao Aventus, da Casa Crete. É o Insurrection 2 Pure. O meu favorito é o Insurrection 2 Wild, que é similar ao Pure Havana. Esse, pra mim, assim, é um dos melhores contratipos que tem, cara. Tô preparando um vídeo aí que ele vai ter destaque. Quem mais? Júnior, como surgiu essa paixão por perfumes? Nossa, não tem data, viu? Robson Cardoso. É. Desde 1990, bolinha. Eu gosto de perfumaria. Eu tô adquirindo, tô conhecendo. E ele pergunta como adquiriu tanto conhecimento. Cara, olha, pra ser bem sincero, eu acho que eu conheço pouco de perfume. Eu nunca falei aqui, assim, pô, olha, eu sou um especialista. Eu sou um cara que, entendido, eu nunca falei isso porque eu não sou, efetivamente, tá? E não é falsa modéstia, não. Eu entendo, talvez, um décimo a mais do que a maioria, porque eu tenho muitas fragrâncias. Olha lá atrás. Então, a quantidade de perfumes que eu tenho e que eu uso todos os dias pra experimentar, pra testar, vai fazendo com que você adquira conhecimento. É uma memória olfativa, né? Você borrifa na pele e fala, cara, isso aqui é baunilha. Pô, isso aqui é madeira de cachemir. Isso aqui é cedro. E você vai identificando os cheiros. Nossa, que perfume apimentado, de cara. Então, é aquele conhecimento de treino, realmente, né? É igual jogador de futebol. Não sabe bater falta. Mas você coloca ele pra bater 50 faltas por dia. Você vai ver que dentro de uns seis meses, ele tá jogando na gaveta. É treino. E o que eu faço aqui nada mais é do que treino. Então, eu faço todo dia. Sou apaixonado por perfumes e quero sempre trazer alguma coisa diferente pra vocês. Amaury Rodrigues. Júnior, o Cabum da Terra se parece com o Lá no Idelon. Esse Amaury, eu vou ter que ficar devendo pra você. Eu tenho ele, mas eu não consegui ainda testar. Eu tô com outros aqui na frente e ainda não consegui colocar ele na fila aí pra fazer os testes e dizer pra você se é ou não similar. E eu não gosto de chutar no escuro, não. Eu prefiro testar mesmo pra falar com certeza. Boa noite, Júnior. Achei muito familiar o Essencial Wood com o perfume Graal da Sapiente Aniche. O que você acha? Eu não tô lembrando agora do Graal, mas eu acho que o Graal tem uma nota de Wood. Eu não sei se é o Graal ou um deles da Sapiente Aniche tem uma nota de Wood adocicada que lembra, sim, o Essencial Wood. Ou melhor, né? O contrário, né? O Essencial Wood foi lançado depois. Ele lembraria o perfume da Sapiente Aniche. É um deles. Não me recordo agora se é o Graal. Não consigo me lembrar de todos eles, mas tem um deles que tem, sim, uma similaridade. Eu já notei isso também. Júnior, qual perfume você compraria? Chic, de Carolina Herrera, ou Bulgari Pour Homme Extreme? O Sérgio B. tá perguntando. Bom, eu, né? Você falou. Qual perfume você compraria? Eu compraria o Bulgari Pour Homme Extreme. Eu sou meio suspeito em falar de Bulgari, tá, gente? Eu gosto muito. Gosto bastante. Eu tenho o Bulgari Pour Homme tradicional, Bulgari Pour Homme Extreme, o Bulgari Extreme. Eu tenho o Bulgari Aqua, Bulgari Aqua Amara, Bulgari Aqua Atlantique, Bulgari Aqua Marine. Eu tenho o Bulgari Men tradicional, Bulgari Men in Black, Bulgari Black Cologne, o Bulgari Black, aquele da rodinha. Eu tenho, eu acho que talvez, Bulgari seja a casa de perfumes que eu mais tenho na coleção. Devo ter uns 12, 13 perfumes da Bulgari. Eu gosto muito. Então, eu sou meio suspeito quando falar de Bulgari, eu gosto bastante. Anderson Ângelo de Araújo. E aí, Júnior, fala sobre o Egeo, que foi descontinuado. Isso é uma sacanagem, né, Boticário? Pelo amor de Deus, eu não, o que é isso? Hoje, inclusive, Ah, não estou mais sentindo. Não, deixa eu ver. Não, ainda está. Ainda está levemente. O Egeo Blue, que é um perfume bem gostoso, cara. Engraçado, porque hoje eu estava fazendo os testes com o Egeo Blue, e eu borrifei o Egeo Blue num braço, e o 212Vip de Carolina Herrera no outro. Eu achava que eles eram mais similares, cara. Não é tanto igual eu pensei, não. É engraçado esse lance de memória olfativa, né? Faz muito tempo que eu não usava o 212Vip de Carolina Herrera, masculino, e quando eu borrifei o Egeo Blue, eu falei, cara, esse perfume parece de um antivip. Até comentei numa live que eu fiz. Não é que não parece, lembra? Mas não é tanto igual eu imaginei. Eu pensei que fosse mais similar. Eu pensei que fosse mais parecido. Não é tanto, não, viu? Tem umas diferenças aí entre um e o outro. E o Egeo Blue é muito gostoso. Eu achei muito bacana o perfume. Eu gostei. Não é diferente, não é inovador. Muito pelo contrário. Ele é feito para agradar geral. E agrada. É usar e a galera elogiar, cara. Que coisa impressionante. Toda vez que eu usei esse perfume Egeo Blue aqui nos testes, chegou alguém perto de mim, nossa, que perfume gostoso. Quando não é, gente, o pessoal fala para mim, tá? Porque eu sou bem sincero aqui em casa. Eu falo para a galera, ó, quando você não gosta, fala para mim, que eu vou lá e faço a minha anotação. A Bárbara odiou. A Dani não conseguiu chegar perto. Para me passar para vocês aí mais ou menos esse lance de elogio e tal. Então elas são bem sinceras comigo. E o Egeo Blue foi 100% de aprovação. Todo mundo amou. Pô, mas não precisava tirar o Egeo mesmo tradicional, né? Ô, Coticário. Que isso é o clássico da perfumaria, gente. Não se tira um perfume desse do dia para a noite. Não pode. Eu sou contra. Fui contra, não gostei. E essa vai ser uma das críticas que eu vou fazer ao Egeo Blue quando eu for fazer a resenha dele. Júnior, o Dark Water da In The Box é coringa? Totalmente. Hilton Santos. Totalmente coringa. Dá para tudo. Qualquer tipo de ocasião. Juninho Veiga, parceiro, faz uma batalha entre os contrativos da In The Box e Nuance. Olha, esse tipo de vídeo, eu tenho que ser bem sincero para vocês, eu não tenho intenção de fazer esse tipo de vídeo entre as empresas por uma simples razão. O que às vezes serve para mim, é legal para mim, é gostoso para mim, não é para vocês. Então, às vezes, tal da In The Box é melhor que o da Nuance. E aí o cara compra e não gosta. Fala, caramba, e ele compra o da Nuance e gosta. Então, é uma coisa muito pessoal de cada um. Por isso que eu adotei o sentido de fazer os melhores da In The Box, os melhores da Nuance, os melhores da Tera, os melhores, vai ter mais aí, vamos ver se eu coloco Paris-Elysée, enfim. Vou fazer vários desses tipos de vídeos para vocês terem uma noção do que eu gosto dentro da empresa. Não colocar uma para competir com a outra, porque todas têm muita qualidade, cara. E aí fica um aspecto muito pessoal. É muito complicado isso, tá? Já aconteceu de eu falar, pô, tá o perfume da Tera, fixou tantas horas, o da Nuance fixou tantas, e o cara manda a mensagem para mim falando, é o inverso. Não tem nada do que você falou, não. Eu gostei mais desse do que desse. Então, é muito pessoal. Eu sugiro que vocês conheçam para tirar suas próprias conclusões. Eu vou só trazer aqui os melhores de cada empresa. O Jason falou, Júnior, eu comprei o Kayak Aero porque vi sua resenha, adorei. Ele fixa barbaridade, top. Nossa, ele fixa muito, né? Eu não sei como é que pode um perfume fresco desse jeito, volátil, conseguir fixar tanto igual o Kayak Aero. Ele é mito mesmo de fixação. É um dos perfumes frescos da minha coleção, se não for ou mais, mas é um dos frescos que mais fixam na minha pele, de toda a minha coleção, entre todos, importado e nacional. Entre os nacionais, ele ganha de lavada. Não tem nenhum nacional fresco igual o Kayak Aero que fixa mais na minha pele que ele. E entre os importados, depois eu preciso ver. Eu não sei se tem algum. O Búlgariaco Amara fixa muito. Agora eu vou fazer um teste dos dois. Quem mais aqui? Júnior, moro pertinho de Piracicaba. Será que a Terra tem loja física para conhecer? Boa pergunta, Juliano. Juliano Segala, não sei. Não sei se tem loja física. Vinícius Nogueira, eu tenho três encomendas paradas. Que agonia. Tá difícil. Correio e o judio da gente, né? Deixa eu tomar um refri aqui, gente. Espera aí. Ô, cadê o like? Deixa o like aí pra mim. Quem mais? É que tá com 179 likes. Quando eu peço, ele vai pra 200. Quer ver? Já, já a galera senta o dedo no like. Tô doido pra comprar o Armani Code Profumo e o Aventus da Indevox. Mas estão esgotados, infelizmente. Eu tô pensando em comprar também o Neroli. Cara, você falou que três dos que eu mais gosto. O Armani Code Profumo entrou na minha lista. O Aventus da Indevox entrou na minha lista de melhores. E o Neroli Portofino foi o primeiro colocado. Eu indico totalmente, porque eu gosto muito. Quem mais? O Hilton falou que quer. Cara, esse aqui é quase que um tiro certo. É muito difícil, muito difícil alguém comprar o Dark Water, que parece o Armani Code Profumo e não gostar. Um outro perfume. Agora eu vou falar de um importado que é barato, tá? Esse aqui foi mandado pra mim pelo pessoal da Perfumes de Grife há um tempinho atrás. E eu prefiro ele que o Invictus Aqua de Paco Rabanne. Eu prefiro ele. Por que eu falo que eu prefiro? Porque os dois são parecidos. Mas eu prefiro esse aqui. Eu prefiro o Mont Blanc Legend Spirit. Cara, eu acho ele é um Coringa perfeito. Esse perfume é campeão de elogios, cara. Ele tem um aspecto mais aquático. Ele lembra, assim, o Invictus Aqua, mas eu acho ele mais, sei lá, cara, mais gostoso, realmente. Não tem muito o que falar. Ele é mais gostoso que o Invictus Aqua na minha pele. Ele tem uma reação muito legal. Ele não projeta tanto quanto o Invictus Aqua. Eu acho que o Invictus Aqua de Paco Rabanne, ele é um pouquinho mais expansivo. Mas a chance de você sentir aquele lance que às vezes algumas pessoas falam que é cheiro de clara de ovo. São os perfumes aquáticos, com calone, que às vezes tem essa impressão. Aqui a chance é quase zero de acontecer isso, tá? Ele é menos aquático, eu diria, que o Invictus Aqua. Muito gostoso. É um perfume, se eu fizesse, assim, um vídeo de perfumes que agradam fácil, esse aqui entraria, certamente. É muito fácil de qualquer pessoa se agradar com essa fragrância aqui. Campeão de elogios também. Mont Blanc Legend Spirit. Delicioso, delicioso esse perfume. Eu indico que vocês experimentem. Procure alguém que venda decantes de perfume. Eu não sei se tem na Guia Uniche. Se não tiver na Guia Uniche, no site, procura aí com o Guido Decantes, com a Rainha dos Decantes, a Milu. Muito bom esse perfume aqui. E ele é meio menosprezado aí, cara. Você vê que ninguém comenta dele. É um perfume mais exclusivo e tal. Excelente. E tá vendo o frasco lá na perfumesdegrife.com.br. Eles mandaram pra mim. Tem o cupom de desconto lá, JB5. Adorei essa fragrância. Tô devendo, inclusive, uma resenha pra vocês dele, né? E outro que eu vou falar aqui, eu tô preparando um vídeo especial de contratipos. Não vou falar o tema ainda, tá? Mas esse perfume aqui vai entrar. Como é que é o nome dele? Extreme Power. É da New Brand. E esse perfume aqui tá à venda lá no site da giraofertas.com.br. Deixa eu mostrar a caixa dele. Pera aí. Aqui, ó. Mostra a caixa. Vocês já vão ver qual que é. Ele é contratipo. Ele é contratipo do Diesel Only the Brave Tattoo. Até o frasco, assim, é uma imitação meio tosca daquela mãozinha fechada do Diesel, né? Mas, enfim, ele tenta imitar de algum jeito. O importante é a caixa aqui, ó. Extreme Power. Cara, esse perfume aqui, vocês sabem que normalmente os perfumes da New Brand não fixam muito na pele. Esse aqui foi uma exceção. Ele fixou legal na minha pele mais de seis horas. Mais de seis horas. E olha, eu sou bem crítico com o negócio de fixação. Eu sei que você paga barato. Às vezes, o perfume da New Brand fixando quatro horas já está de bom tamanho porque são perfumes muito baratos. Mas esse aqui fixou mais. Ele não é um perfume de projetar muito. Mas ele tem todo aquele lado adocicado. Às vezes, lembra um pouco de morango, um lance bem frutado, doce, sensual pra caramba. É perfume pra agradar. E é perfume pra aquela hora do ralo e rola, sabe? Esse aqui é tiro certo. Eu tô preparando um vídeo especial com alguns perfumes contratipos num tema diferente e esse aqui vai entrar. Vai entrar. Eu achei a performance dele muito legal. Eu acho muito bacana até na coleção. E como ele é... Perdão. Como ele não é um perfume assim que projeta muito, dá pra usar todo dia. Esse aqui pode ser perfume assinatura seu. Se você gosta de perfume mais doce pra usar no dia a dia, ótimo. E é... Eu diria que compartilhável. Eu não acho que ele é assim um perfume totalmente masculino. Não é tão amadeirado, não. Mulheres podem usar também. Apesar de ser um perfume masculino, tá? Então tá aí a caixa dele. Extreme Power by New Brand. Tá à venda lá no site Giro Ofertas. Deve dar uns 40 reais. É baratinho. São baratinhos os perfumes aqui da Giro Ofertas da New Brand. Esse aqui tem 100ml, é isso? Fiquei impressionado, tá? Eu gosto muito do Diesel Only the Brave Tattoo. O pessoal sabe disso. Já fiz resenha dele no canal. E esse aqui ficou muito, muito, muito parecido. É bem similar, muito gostoso. E quem gosta dele vai gostar dessa fragrância aqui. Se você gosta de um perfume mais sensualzinho e tal, pra aquele momento mais abate, vai gostar desse. Tem mais aqui? Boa noite, JB. Eu comprei o similar do Pure Havane na Guioniche. Agora é esperar. O Marcelo Zambonini. Você comprou um dos melhores similares que existem dentre todos. Do Pure Havane eu não tenho nenhuma dúvida, tá? Ele é inspirado no Pure Havane e é perfeito. O Instruction to Wild. Você vai gostar, eu tenho certeza. Tem mais aqui. Júnior, eu estou testando a amostra de 10ml que eu ganhei do Boticário do Egeo Blue. E apesar de não ter sido... Como é que é? Ter gostado, eu acho. Eu fui elogiado pra todo lado hoje. Eu recomendo que você teste. eu estou com ele aqui. O pessoal do Boticário mandou pra mim. Mandou na latinha normal mesmo, na latinha azul. É o Douglas Ferreiro que falou isso. É o que eu estou falando. Assim, pro meu gosto não é o tipo de perfume que eu usaria normalmente. O Egeo Blue do Boticário. Não é, não é. Mas se for pra agradar alguém, ele é tiro certo. O perfuminho que tira elogio. Que coisa, cara. Que coisa. Fiquei impressionado. Não tem nenhuma pessoa que falou que não gosta do perfume. Todo mundo, que cheiro gostoso. Delícia. Que coisa, né? Impressionante. Da onde a gente menos espera, sai, né? Quem mais? O Charles Xavier falou que a linha da Corres é deliciosa. Quem mais? Quem mais? Não sei se alguém deixou alguma coisa aqui. JB, o que você acha do King Absolute de Antônio Bandeiras? United Dreams Be Strong. Eu não conheço os perfumes da Benetton, tá? E o do Antônio Bandeiras é muito bom. O King Absolute é muito bom. Ele tem uma pegacinha. Quem gosta daquela vibezinha do Invictus gosta desse tipo de perfume. Agrada fácil. Todo mundo elogia também. O problema sempre é a performance que é bem baixa, mas ele é um bom perfume. Tá? Um bom perfume, sim. Você indica o Razor da Tera contra a tipo do Armani Gold? Indico. É muito parecido. Eu já falei... Eu até pequei um pouco nisso, né, gente? Eu devia ter procurado mais contra tipos do Armani Gold porque eu sempre falei do Paris Elysée, né? Que é o Black Caviar. O da Tera Cosmetics é melhor. É infinitamente melhor que o da Paris Elysée. Gente, a performance... Inclusive, a performance do perfume Razor da Tera é melhor que o Armani Gold original. É melhor. Dá pra acreditar nisso? Ele fixa mais na minha pele que o original. Se você não fala do like... Gente, deixa like aí. O Valzinho tá falando. Eu esqueço de falar. Deixa o like aí. 219 likes, eu vou falando, o pessoal chega em 300. Ele falou, se você não fala do like, eu esqueci. Eu gostei da diversidade da batalha das casas de perfumes. Além disso, a culpa não é sua. Eu fico brincando com todo mundo. Ah, se você comprar e não gostar, a culpa é tua, não é minha. Júnior, faz um vídeo falando quais os melhores contrativos pro inverno que se pareça e fixa bastante. Tiago Tibas, valeu. Obrigado pelo tema. Quem mais aqui? O Rafael Fernando. JB, eu já tô com saudades do Natura Homem Especiarias. Eu até indiquei ele nos meus favoritos da Natura, né? Mas eu acho que ele tá saindo de linha a qualquer momento. Quem ainda não comprou, talvez tenha no site. Se ainda tiver, compra, porque daqui a pouco ele vai sair de linha, sim. Deixa eu ver aqui embaixo. Boa noite, Júnior. Quando sai resenha do Latitude Tracking? O Franz Wagner. Eu vou fazer um vídeo especial da Rino D, tá? Então já fica essa dica pra você aí, eu vou estar falando dele nos próximos dias. Júnior, o Ferrari Bright Neroli é considerado na gringa o Neroli Portofino Killer? Já experimentou? O Zé Júnior. Ele é totalmente o Neroli Portofino Killer. ele Ah, eu vou falar, tá? Porque às vezes a gente fica Ah, eu não posso falar mal de Tom Forte, de Creed, porque o Brian Neroli da Ferrari é melhor que o Neroli Portofino. Pronto, falei. Pode deixar registrado aí, registra, copia, deixa o vídeo guardado, porque é o Neroli Portofino de Tom Forte, ele vale um quinto do que ele cobra. E olha o laço no vale menos. o Ferrari Brian Neroli entrega qualidade muito próxima do Tom Forte e o Neroli Portofino e a performance dele é melhor, o preço dele é bem melhor, ele é melhor. E ponto final. Não compensa, não compensa comprar, gente, não compensa. O Neroli Portofino é muito caro. Não dá, ele entrega performance de colônia, pô, não dá pra pagar tudo isso, que isso. Quem mais aqui? Júnior, acha que o Essencial Wood projeta e fixa mais que o One Million? Não, não acho. Não acho. O One Million nesse quesito é melhor. Júnior, você deveria criar uma linha de perfume sua, grife JB. Eu ia colocar, como é que eu ia escrever, hein? Uma grife JB, o que eu ia colocar? JB, tropa JB? Não. Muito breve. O que mais? JB Intense? Não sei. Um dia a gente faz, né? Boa noite, Júnior, chegando agora. Já experimentou o The Plant? The Plant é o do Boticário, né? Ainda não, não lançou. O Ananias Júnior tá falando do perfume aqui, ele não lançou, teve um problema no frasco. Eu não sei o que aconteceu lá, fornecedor de frasco, sei lá, um problema do Boticário mesmo, e aí não chegou nas lojas ainda. Eu experimentei naquela amostrinha, mas, pô, não dá, né? Precisa borrifar na pele, ou então pegar várias amostrinhas, eu já fiz resenha dos Admond assim. Eu peguei um monte de amostrinhas, coloquei num decantão grande, aí eu borrifava na pele, aí tá, aí beleza, mas uma só daquela não tem jeito. Eu achei ele, ele vai agradar fácil pelo jeito, com bastante canela, bem doce, não tem nada de diferente, mas eu acho que ele vai agradar fácil. Quem mais aqui? Júnior, o que você acha do Avaramai Laventor? É o Gleidson Silva, eu já fiz resenha dele, tá, Gleidson? Pra mim, ele é o melhor, é o melhor inspirado no Aventus, pra mim, pra mim, pro meu gosto. Gleidson Silva, eu adoro, adoro esse perfume. Quem mais? Desculpa, tá, gente, às vezes, porque o pessoal vai fazendo muita pergunta, às vezes eu abaixo a tela aqui, e pula lá pro fim, aí eu perco as perguntas anteriores, não consigo achar mais. Milton Ferraz, Nogueira Jr., já conhece o Natura Homem Verum? O que achou? Não conheço ainda, não conheço, não recebi nada, mas eu acredito que a Natura vai mandar pra mim, eu acho que mesmo eu não gostando do No Gender, que eles mandaram, eu acho que mesmo assim eles vão mandar o perfume pra mim, se não mandar eu compro, vai fazer o quê? Mas é assim, cara, eu acho que foi muito legal a resenha que eu fiz do No Gender, o perfume sem gênero da Natura, com o perfume que eu fiz críticas à fragrância, e é bom que fique claro isso, a Natura nunca, nunca mandou um perfume pra mim, e escreveu alguma coisa, ou mandou uma mensagem, um e-mail, pedindo pra falar bem do perfume, nunca aconteceu isso, nunca, eles mandam e assim, esquece que existe, entendeu? Não tem esse negócio de ficar com contato, contatinho, ó, pô, eu achei isso da fragrância, vê aí se você encontra tal nota, nunca, nunca, a Natura sempre deixou os influenciadores, eu tenho que falar por mim, mas eu acredito que no geral, totalmente livres pra dizerem o que pensam sobre a fragrância, eu ainda não falei do Magia da Floresta, que é um que tá aqui, eu recebi da linha Ecos, o novo, cara, esse perfume é maravilhoso da Natura, esse é No Gender, esse é o verdadeiro No Gender, o Ecos Magia da Floresta, é um perfume assim, feminino e amadeirado, perfume que homens e mulheres podem usar de boa, eu usaria esse perfume tranquilamente, esse perfume sim, cara, esse perfume tem a cara da Natura, esse novo Ecos Magia da Floresta, vocês não conhecem, conheçam, porque a fixação dele, cara, não é de colônia, é de perfume realmente, muito melhor que o No Gender, mas muito, assim, de longe, de longe, e eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque às vezes o pessoal fala, quem, pô, ganhou perfume, não vai falar mal, é uma grande bobagem, eu nem gosto de ficar falando mal de perfume, mas nesse caso específico, eu fui obrigado a dar um pensamento um pouquinho diferente, porque não é só a fragrância, ele tem um contexto envolvido naquilo, e eu achei legal dar aquela opinião naquele momento, só isso, para ficar registrado. JB, faz um vídeo com o primeiro de cada categoria, nacional importado, mas você está louco, Wagner Guerreiro, mas de jeito nenhum, você acha que eu vou pegar minha coleção de sei lá quantos importados, escolher um? Não, 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 deixa eu com todos aqui, o pessoal sempre, eu estou brincando, lógico, com o Wagner, o pessoal sempre me pede isso, é uma curiosidade de todo mundo, tipo assim, elimina os seus perfumes e fica comigo, eu não consigo fazer esse tipo de vídeo, é muito difícil, muito, esses dias eu fiz um vídeo, 10 perfumes designers, para levar para toda a vida, eu fiquei uns 10 dias para gravar o vídeo, vocês acreditam? Uns 10 dias, eu não conseguia gravar, eu colocava 20 fragrâncias, eu tirava um, colocava outro, tirava um, olha, foi um pato, e depois que eu terminei, eu me arrependi ainda, não devia ter feito, devia ter colocado tal, tirado tal, é difícil fazer esse tipo de vídeo, para quem gosta de perfume, eu testei o The Blend, Douglas Ferreiro falou, ganhei duas amostras, não curti, especiado metalizado, eu achei que ele é um bom perfume, mas enfim, vou esperar ainda, é difícil, porque não dá, na amostrinha não tem jeito, precisa borrifar na pele mesmo, mas ele é bem especiado, tem bastante canela, é bem doce, Júnior, você conhece o perfume Opium Prome? Olha, infelizmente, eu nunca tive essa fragrância, eu já senti, porque eu tinha um amigo, que eu ainda morava no Mato Grosso, ele usava esse perfume, como perfume assinatura, eu me lembro desse cheiro, mas eu realmente, não tenho condições de opinar, porque eu não tenho na coleção, nunca tive, é difícil falar de um perfume, que você não tem. O Natura Homem, cadê aqui? O Natura Homem, Verum, e o Ecos, Magia da Floresta, já estão disponíveis, na loja em Guarulhos, estejam convidados, para experimentar, é o Milton Ferraz Nogueira Júnior, aproveitando para fazer um jabazinho aí, um abraço para você, Milton. João Abreu Júnior, você conhece os perfumes Jaguar? Eu tive, dois, não, eu tenho um, e tive outro, eu tenho o Jaguar Prestige, que eu gosto, bem amadeirado, bem legal, e tive o Jaguar Amber, acho que é Amber o nome dele, cara, que eu não suportava, um cheiro de chiclete horrível, e eu acabei trocando, me desapeguei, mas tem coisa boa na Jaguar, sim, deixa eu me ver, gente, deixa like aí, 250 likes, quase isso, pá, deixa aquele like aí, para a gente bater esse papo legal, hoje eu estou afim de conversar, bater papo com vocês, apesar que aqui é difícil, a iluminação é complicada, então vai deixando like aí, perfume para balada, Ultramale, Eros, Polo Red Extreme, L'Instant de Guerlain, se quiser uma coisa mais madura, tal, tem vários, One Million é sinistro, One Million para balada é top, tem mais aqui, o Jean André, o Junior, Couros, de Yves Saint Laurent, é mesmo uma fragrância afrodisíaca? Olha, Jean, tem duas coisas que vai acontecer se você borrifar o Couros e chegar perto de uma menina, ou ela vai amar você, vai pular no seu pescoço, ou ela nunca mais vai querer te ver na vida, não tem meio termo, não tem assim, não é um perfume que você vai chegar e a reação é zero, não tem jeito, ou vai gostar muito, ou vai dar um tap em você, some daqui e não aparece nunca mais na minha vida, se é afrodisíaco, já não sei, tem gente que fala que é, para quem quiser um contratipo top, o da Tera Cosméticos é, nossa, é uma bomba, cara, eu borrifo aqui três vezes, aqui só para deixar claro, quando eu falo borrifo aqui, o pessoal, as meninas aqui em casa, minha filha, minha sobrinha que está sempre aqui, eu tenho duas sobrinhas, eu tenho minha esposa, elas odeiam o Couros, odeiam, eu não posso chegar perto delas usando esse perfume, por isso que eu não tenho frasco ainda, eu só decante, e tem o contratipo da Tera Cosméticos, que eu não lembro o nome agora, que é muito parecido, e é uma bomba, gente, é uma bomba, o contratipo da Tera Cosméticos é assustador, não parece contratipo, você borrifo e fala, meu senhor amado, o que é isso? você dá três borrifadas no ar assim, três, fecha a porta, você pode voltar daqui, três horas está cheirando aí, é impressionante, ele impregna em tudo, esse perfume da Tera Cosméticos, é uma bomba relógio, mas é desse jeito, viu, Jean, ou amo e odeio, o que mais aqui? Pulou, pulou, como sempre, Júnior, faz mais vídeos com suas filhas, ele é da Espanha, um abraço para ele, então, faço sim, com a minha filha, pode deixar, faço sim, Júnior, faz um vídeo com os melhores perfumes nacionais, misturando todas as casas, inclusive de nicho, tá bom, Sebastião Francisco, essa aqui foi a ideia do Fabiano Cassol, tá bom, um abraço para você, Fabiano, Sebastião Francisco, qual o melhor contrativo do Polo Green, aí eu não tenho dúvida nenhuma, In The Box Perfumes, pá, In The Box Perfumes, e você acredita, Sebastião, que eles ainda estão fazendo um Polo Green, tipo concentração extrato, meu Deus do céu, mandaram para mim um flaconete, é uma bomba atômica, para quem gosta das versões vintage, antigas do Polo Green, eu acho que a In The Box vai arrebentar com esse novo contrativo aí. Quem mais? Boa noite, Vila Romana 53 voltou, por R$190, vale a pena por esse preço? Eu tenho ele aqui, gosto muito, é um perfume caro, realmente é, um negócio de vale, então assim, ele vale mais a pena que o original, por exemplo, que é muito caro, o Fierce de Abercrombie, tem contrativos muito bons, eu gosto muito do Vila Romana 53, eu gosto daquele cheirinho de shopping, gosto, gosto bastante mesmo, eu tenho ele aqui, esse lance assim, vale a pena? Vale o seu bolso puder pagar, o que você gostar, né? O que você acha do perfume da Vila Romana, acha melhor que os parecidos? Eu acho melhor, eu acho melhor, tá? Melhor que o Fierce, melhor que o Stark, melhor que o Legend, é o que eu mais gosto. Quem mais? Quem mais? Júnior, os Cherus Rouge, cabe aos jovens também? Não tem pegada madura, não, quem está perguntando é o Vinícius Nogueira, embora ele seja um perfume de 1995, não se assuste, é um perfume bem adocicado, ele é bem jovial, cara, é um perfume tranquilo, não é um perfume datado, não, esquisito, não, não, ele é bem atual, sim. Júnior, a Chanel lançou esse ano o novo Blanc de Chanel Parfum, será que irá vingar assim como de 2010? Minha torcida é essa, Felipe Ferreira, quero muito, inclusive eu já peguei um Blanc de Chanel Eau de Parfum, eu tenho o Eau de Toilette, tenho dois fracos do Eau de Toilette, estou pegando o Eau de Parfum, e vou esperar chegar o Parfum para fazer uma resenhora grande aí, eu estou com expectativa, tomara que seja um perfume bacana. Quem mais? Olá, JB, um contratipo bom do The One, Dolce & Gabbana, é o Laos, da Tera Cosméticos, Laos, da Tera Cosméticos, maravilhoso contratipo do The One, Dolce & Gabbana, inclusive eu já fiz resenha dele no canal. Você conhece o Royal Madeira Jequiti? Só de sentir o aroma, mas eu não lembro, eu não borrifei na pele, não, eu senti naquelas amostrinhas pequeninas lá. Um que eu encomendei agora é o Lamborghini Novo, tem um nome, esqueci agora, esqueci, tem o Lamborghini original e lançaram agora uma nova edição do Lamborghini, eu encomendei uma, estou esperando chegar. Beleza, beleza, bom, o pessoal deixou o like tranquilo, gente, valeu, muito obrigado por estarem presentes aqui na live, é muito legal bater papo com vocês, eu gosto, eu vou tentar fazer sempre na sexta-feira à noite uma live aqui com vocês para eu bater esse papo legal contigo, tá bom? Com você que me assiste, você que me prestigia, os 48 mil inscritos já chegaram, faltam menos de 2 mil inscritos para fazer o sorteio do canal, se você ainda não está participando, entra aqui nos meus vídeos, tem um vídeo específico do sorteio, você precisa cumprir as regras lá, certinho, para poder estar participando, beleza? Chegou em 50 mil inscritos, eu pá, vou fazer o sorteio, um top para vocês aí, tem Tizar, tem Ferrari Red, eu vou sortear perfume importado, vai ser uma festa, uma festa da uva, e eu agradeço demais, gente, vocês são tops, toda sexta, então, vou tentar fazer uma live, que eu acho que é, é melhor do que fazer só um vídeo, acho que sexta-feira é mais bacana a gente bater um papinho, e amanhã tem o vídeo especial do Pegasus, de Parfums de Mar, esse perfume incrível, que está lá no site guiauniche.com.br, é um dos favoritos da minha coleção, gente, não tem muito o que falar não, ele é maravilhoso, sensacional, um abração, boa noite para vocês, até semana que vem, tchau gente! Tchau!